O reino de Atlântica está à espera de uma visita muito importante. Oh, não! Despacha-te, Sebastião! Temos um desfile para organizar. E a Ariel está muito entusiasmada. Tu, Ariel, vais carregar a bandeira especial. Mas foi-lhe dada uma tarefa que ela não estava à espera. Mas aquela é a bandeira especial que usamos nos corteios de Atlântica desde... desde... bem... desde sempre! Sempre? É mesmo muito tempo. E a tua função de carregar a bandeira era muito importante. Mas a bandeira é tão pequena. Como é que o meu trabalho pode ser muito importante? Todos os trabalhos são importantes, mesmo que pareçam pequenos. E o teu trabalho era muito, muito importante, porque quem leva a bandeira consigo é o líder! Eu? Eu é que vou liderar o cortejo? Sim. O cortejo inteiro segue sempre quem leva a bandeira. Vá ela por onde for. Queres dizer... assim? Oh, não! O Duque dos Peixes Palhaços está quase a chegar e o cortejo de boas-vindas vai na direção errada! Não te preocupes, Sebastião. Eu vou tirar a bandeira ao peixão e pôr o cortejo na direção certa. Ah! Ali vai o cortejo! Está ali a bandeira! Oh, não! Um toque! Quer dizer que o Duque já chegou ao palácio! Flounder, temos de levar toda a gente até ao palácio antes do relógio tocar três vezes! Está muito escuro ali! Pois está, Flounder! Mas temos de recuperar a bandeira! Oh, Flounder! Como é que vamos conseguir apanhar o cortejo? Eu achava que carregar a bandeira não era importante, mas era mesmo muito importante! Agora perdi o cortejo e estamos sem tempo! Ah! Não devia ter brincado com aquele peixão! Sim! É uma pena não teres usado esta perla em vez da bandeira! Com mil alforrecas! Já sei! Anda lá! Nós os dois vamos jogar à busca! Ah, é? Vem jogar à busca! Consegui! A bandeira já é minha! Oh, não, Ariel! O relógio da torre tocou três vezes! O cortejo deve estar a acabar agora! Venha lá, Malda! Eu sou a líder agora! Atrás de mim! Nós temos de levar este cortejo de volta ao palácio! Qualquer tarefa, por mais pequena que seja, pode ser muito importante! Faças o que fizeres, se deres o teu melhor, certeza que todos os teus planos serão um sucesso! É isto que te torna uma estreia muito especial!